Hoje é dia de falar sobre uma raça de cachorro tão exótica que talvez nenhum de vocês aí de casa conheça. Fala família, Luiz do Cunara! É sempre importante trazer cada vez mais curiosidades pra vocês, por isso eu selecionei uma raça bem difícil de a gente ver por aí. Que eu particularmente nunca tive a oportunidade de poder treinar um animalzinho desse. Isso porque os nossos amigos de hoje vêm lá de Portugal e acabam não sendo tão utilizados aqui no Brasil. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre a característica da raça Estrela Mountain Dog, é isso mesmo, Mountain Dog você já ouviu falar, né? Parente dos Berneses e tudo mais. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo com todo mundo e deixar o seu sininho de notificações sempre ligado. E também poder me acompanhar em todas as plataformas de redes sociais que a gente usa. Instagram, TikTok, por aí vai. E pra você que é apaixonado por curiosidades, novidades, tudo sobre o mercado pet, fica um convite aqui pra que você possa usufruir de algum dos meus cursos online ou até mesmo nos meus e-books pra conhecer tudo sobre o comportamento, saber tudo sobre o animal pra você ficar cada vez mais por dentro desse meio maravilhoso. Então já se liga, loja.luizucro.com.br e você encontra todos os meus materiais por lá. Falando um pouquinho sobre a história do Estrela Mountain Dog, não se sabe ao certo a origem real desse cão. Estando bem na pontinha da península, mesmo na região ali de Portugal, esse cachorro, ele é descendente dos cães da Península Ibérica. Ou seja, existe um grupo de cães que historicamente habitavam essa região. Ou seja, conseguimos analisar no Estrela Mountain Dog várias características de cães europeus, de origem real europeia. Cães grandes, peludos, maciços, muito fortes e poderosos. E a sua utilização como grande parte dos cachorros grandes, pesados, maciços, poderosos, eles eram utilizados como animais de ajuda no campo, aos fazendeiros, aos pastores de antigamente. Então ele tem várias utilizações, ele é um híbrido de vários cães por aí. Um ótimo pastor, um ótimo cão de segurança e também conhecido como cão protetor dos rebanhos. Porque ele protegia grandes rebanhos de ovelhas e até mesmo de gado, de ataques de lobos, ursos, aves rapinantes que pudessem atrapalhar ali todo o bem-estar da criação. E não só proteger o fazendeiro de animais que poderiam caçar a sua criação, mas também ladrões e claro, um ótimo animal de tração. Assim como o Bernese também, que antigamente era utilizado para tracionar objetos pela fazenda. Se você já ouviu falar sobre o Bernese Mountain Dogs, o Cuvas, o Maremano, cães que também usufruem e servem o fazendeiro dessa mesma forma que o Estrela Mountain Dog, você vai saber do que eu estou falando. E calma, eu ainda vou fazer vídeo sobre essas raças aqui para o nosso canal também. Mas além de ótimos cães de trabalho, eles são ótimos cães de companhia também. Muito indicado para quem tem crianças em casa, para quem tem idosos em casa, porque eles sabem respeitar toda a família. Assim como se fosse um rebanho, uma matilha. É muito legal ver essa relação entre o Estrela Mountain Dog e os familiares também, que acabam sendo parte do rebanhozinho aconchegante dele. Falando um pouquinho sobre as cartelísticas anatômicas e fisiológicas do Estrela Mountain Dog, é um cachorro realmente muito pesado, muito maciço, tendo exemplares aí desde as casas dos 45kg até na casa dos 55kg, até passando um pouquinho. Um cachorro com uma pelagem muito densa, muito poderosa mesmo, para poder resistir ao frio europeu e também até mesmo se proteger aí de possíveis predadores também, com um pelo parecido até com uma lã de tão poderoso que ele se forma. Suas estrelas de um tamanho relativamente comparado ao corpo, pequenas, boca bem grande, maxilar bem forte, patas realmente grandes e fortes mesmo, músculos pelo corpo inteiro, isso não tem muito segredo, e um rabo com uma leve curva ali na sua vassoura, na extremidade do rabo mesmo, uma leve curvatura. E sua altura de cernelha, se você for medir da pata até o final da sua perna, ali antes da inserção no pescoço, de 60 a 75cm, ou seja, podem ser considerados cães de porte grande, até mesmo gigante. E pessoal, não é pelo tamanho que a gente julga um cachorro, vocês já sabem. Apesar de estarem taxados ali entre os cães mais altos do mundo, ele ainda vai ter um comportamento muito dócil e muito infantilizado também, se não for bem treinado desde cedo. Muito parecido com o Golden, muito parecido com o Bernays, que vão ser brincalhões, acabou até destruindo coisas sem querer, sendo um pouco desajeitados, se você não colocar na linha desde cedo. E puxando um pouquinho para o lado do adestramento, do treinamento, apesar de eu nunca ter treinado um cachorrinho desse, infelizmente, gostaria bastante, a gente sabe que ele tende a ter esse comportamento um pouco mais teimoso, um pouco mais infantilizado, o que faz uma necessidade muito grande de treinamento desde os primeiros dias de vida e que ele seja muito bem acompanhado por um bom tutor, um bom treinador ao longo de toda a sua vida, para que você não tenha problemas. Destruição por falta de limites ou até mesmo por falta de espaço, o cachorro que não tem muita noção de espaço, podem ser coisas muito comuns no seu dia a dia junto com estrela Mountain Dog. Se quiser acionar a mim ou algum treinador da minha equipe, fica o convite aí para um bom treinamento para o seu pet. Não é um cachorro que se adapta muito bem a qualquer tipo de ambiente, apesar de serem super companheiros e querem estar junto com o tutor a qualquer tempo, a qualquer lugar, ele pode sofrer muito em espaços pequenos. Eu sou o tipo do cara que sempre vou falar para vocês que cachorro não quer saber do ambiente, ele quer saber de estar no pé do dono, mas isso só se aplica para cães realmente educados. Um cachorro que não tem muita educação, um cachorro que não tem um bom tutor lado a lado com ele, pode passar perrengue morando, por exemplo, em um apartamento ou em centros urbanos, pensando que esse animal foi totalmente desenvolvido para viver em fazenda, no dia a dia de trabalho, podendo pastorear, podendo preservar o bem-estar dos animais ali que ele está cuidando também. E espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo, se vocês realmente se interessaram, manda lá nos comentários o que você achou, quais são as colocações pertinentes que você gostaria de acrescentar aqui também, isso é super muito bem-vindo. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo para todo mundo que você sabe que vai se interessar pelo conteúdo. Fechou? Nos vemos nos próximos vídeos aqui no canal e fique sempre por dentro da raça! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho